Como manter a energia no trabalho após um ano de pandemia e ainda sem uma data para a gente chegar ao final dela? Bom, a gente sabe que estamos passando por tempos difíceis, mas não quero ficar falando e trazendo os dados e o contexto que a gente já tem. O grande ponto é pensar como um gestor pode energizar seu time, como você de RH pode trazer dicas, pílulas de conhecimento para que o ambiente, a aura até da sua empresa, das pessoas, possa de fato ser reenergizada. Esse um ano pegou um pouquinho no emocional de todo mundo, né? Viemos aí já de um período difícil, muita esperança foi depositada nessa virada de ano, na passagem de ano. E aí a gente chega, então, neste momento com um dos piores momentos da pandemia. E isso tudo é impossível a gente não sentir nos diferentes ambientes que a gente circula e que a gente... circula não, né? Porque a gente só circula no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, né, gente? Só em casa. Mas a gente acaba circulando virtualmente em muitos lugares, em reuniões, reuniões com cliente, reunião com equipe. Então, como trazer essa energia? Como que a gente pode trazer um ânimo aí depois de um ano de pandemia? Tem aqui três perspectivas que a gente pode olhar, né, para ajudar a trazer aí essa motivação. A primeira, entender a diferença entre urgência e importância. Essa questão de saber priorizar, saber administrar bem o tempo, ela é fundamental, especialmente para quem já está em um trabalho remoto, trabalhando de fato de home office desde o início da pandemia e já passou por diferentes fases, né? No começo a gente achava que era uma coisa muito curta, muito temporária, então algumas pessoas aproveitaram e saíram em férias e tudo mais. Depois a gente veio para uma carga de trabalho muito alta, com jornadas que começavam logo cedo e iam até, e às vezes algumas empresas continuam indo até tarde da noite. Na sequência, algumas empresas adotaram rituais como, na hora do almoço, durante duas horas ali, é proibido marcar reunião, é proibido mandar WhatsApp ou marcar reunião após as 18, para tentar controlar um pouco esse ritmo de trabalho que foi imprimido de fato. As pessoas se focaram, né? Voltaram suas atenções para aquilo que as fazia produzir, só que isso traz um desequilíbrio muito importante. A gente tem que lembrar que muitas pessoas estão com famílias em casa, com crianças pequenas, e agora eu acho que não é mais nem o fato de ter criança pequena ou não. Se você tem alguém em casa, todo mundo está num momento emocional que precisa de apoio, precisa de atenção também, então esse cenário acaba ficando ainda mais expandido. E se a gente souber diferenciar o que é urgente, o que é importante, trabalhar o importante com o planejamento, com o tempo adequado, chances são de que ele não se torne urgente, e também fazer esse exercício do que pode sair de fato da agenda. Se a nossa vida mudou tanto de um ano para cá, quantas coisas a gente continua fazendo no automático, mas que eventualmente não trazem mais tanto valor quanto traziam antes? Então, o primeiro ponto é fazer essa distinção. A segunda coisa é fazer um balanço entre conforto e contentamento. A gente fala muito hoje em dia de zona de conforto como um lugar ruim para se estar, né? Como se fosse uma pessoa acomodada. Aqui acho que cabe uma diferenciação, porque considerando todo o ambiente que a gente vive e essa necessidade de buscar um novo gás, uma nova energia, é importante que a gente leve algum conforto para as pessoas também. Então, o que é confortável, o que cabe dentro desse estilo de vida que a gente tem vivido para as pessoas produzirem, se dedicarem em termos de horas de trabalho, né? Do que, de fato, essa rotina é capaz de levar de uma forma saudável. Que é diferente de se contentar com qualquer coisa, né? Um nível mais baixo de qualidade e tudo mais. Então, fazer essa distinção é bem importante. E encontrar formas de se energizar e energizar outros. Alguns locais continuam abertos para práticas de atividade física, outros fechados. Mas o que a gente pode fazer dentro do nosso ambiente, dentro de casa mesmo, para manter o corpo ativo, para a gente manter também práticas de meditação, coisas que nos tragam um equilíbrio e uma força interior, que é bastante importante. A Lego, a empresa Lego, ela tem um dos seus principais pilares, né? Valores de liderança, foi definido como energize as pessoas todos os dias. Isso traz muito essa clareza de que a liderança tem um papel importante. E aí é sempre importante a gente trabalhar também essa empatia. De que o líder também se encontra nesse mesmo momento de pandemia, nesse momento muito desafiado. Então, eu tenho falado muito para as pessoas para a gente não subestimar o momento. Não subestimar o momento e a pressão que cada um de nós está vivendo. E você, como líder, na hora de fazer gestão do seu time, de cobrar as coisas que precisam ser feitas, o resultado do trabalho, primeiro, tenha esse momento de entender, de fazer um check-in ali no nível pessoal. Entender como está o contexto. Às vezes a gente percebe uma pessoa da equipe um pouco mais irritada ou um pouco mais, como que eu posso falar assim, uma pessoa que está se opondo um pouco ao trabalho ou às ideias. E quando você vai investigar um pouquinho, tentar entender, ela realmente tem alguma questão acontecendo ali na vida dela, pessoal, com familiares, com amigos, enfim. Então, é muito importante que esse líder tenha um momento de escuta, um momento de conexão e empatia maior para gerar essa conexão. E aí vocês poderem partir para um trabalho sempre ponderando e dosando isso tudo. Então, esse valor de liderança da Lego mostra muito para a gente isso. O líder, ele tem esse papel no momento difícil, no momento de crise, de trazer aí esse equilíbrio para a equipe e para as pessoas. E tem algumas outras formas, algumas táticas aqui mesmo, que a gente pode trazer para o dia a dia, criar rituais. Uma dessas táticas pode ser compartilhar histórias. Então, histórias de pessoas que estão conseguindo uma superação, que têm um feito bacana, que aproveitaram essas circunstâncias que são tão desafiadoras e tristes, muitas vezes, para gerar um crescimento pessoal, para gerar uma ideia de negócio. Então, compartilhar feitos que podem, de fato, inspirar pessoas. Outra coisa que a gente pode pensar é como que a gente traz aí, divide projetos mais longos em sprints. Como a gente está num ambiente em que as pessoas estão mais cansadas, se a gente trabalhar com tiros curtos, né? Então, desafios semanais de trabalho, ou, no máximo, duas, três semanas de desafio para determinado projeto, a gente consegue ir renovando a energia, a motivação das pessoas a cada ciclo. É só a gente pensar que, no final do ano, a gente tem todo aquele ritual do Réveillon. Por quê? Porque a gente encerra um ciclo e começa a olhar para frente, vislumbrar um futuro, renovar ali votos de esperança. Então, claro que é uma analogia, mas se a gente puder diminuir os ciclos dos projetos, trabalhar com sprints curtos, a gente pode ir fechando esses ciclos e sempre planejando o futuro, trazendo essa aura aí de esperança também, de planejamento, de vamos fazer uma coisa nova. Então, pode ser uma dica bem interessante. Mas é claro que tem também questões de ordem prática. Então, se a gente está num momento em que grande parte das pessoas está trabalhando remoto e a gente fica conectado naquela tela em reuniões intermináveis, né? No Zoom, no Teams, qualquer que seja a plataforma que você utilize, cabe aqui um bom senso de diminuir o tempo dessas reuniões. Como eu falei, a gente vem se adaptando, aprendendo cada vez mais sobre o trabalho remoto, sobre o que funciona para cada um, mas a gente pode fazer esse exercício de reuniões mais objetivas, reuniões mais curtas. Quando a gente coloca na agenda, você manda um convite para alguém de uma reunião de uma hora, aqui no nosso país, a tendência é que a gente acabe ficando ali uma hora, mesmo quando a reunião poderia terminar antes. Então, já programe convites menores, 40 minutos, 30 minutos de reunião, isso faz com que todo mundo se programe para conseguir produzir e entregar ali, né, o que é necessário na reunião num tempo menor. Então, essas são dicas, assim, muito importantes. E aí, pra fechar um pouco do que eu trouxe aqui do papel do líder, mas que pode ser aplicado com todo mundo em diferentes contextos, é a escuta ativa. A gente tem aqui um dado da Salesforce que fala que colaboradores que se sentem ouvidos têm 4,6 vezes mais chances de se sentirem capacitados para realizar um trabalho melhor. Então, como que a gente está planejando esse trabalho, né? Qual é o tempo que vocês estão tirando para ouvir as pessoas, para orientar direitinho e não ficar gastando todo esse tempo em reuniões de checkpoint depois para fazer correções, para ter retrabalho, para dar uma nova orientação. Investir esse tempo no começo, no planejamento, nessas sprints menores, de fato, pode ajudar bastante, tá? E acho que a última coisa que a gente traz aqui para fechar é que a motivação, essa energia, ela vem quando um ambiente é construtivo, quando há um ambiente seguro e quando há confiança mútua do time para o líder, do líder para o time. Então, procure analisar também o que a sua liderança tem feito para que as pessoas se sintam bem na sua empresa, no seu ambiente e sintam que a empresa confia nelas, que a liderança confia nelas, de que elas estão, de fato, se empenhando, dando o seu melhor aí nesse momento e fazendo um bom trabalho.